E escute isso, você está debaixo do decreto, onde é impossível de destruir, porque quem decretou isso não foi a igreja, foi o dono da igreja, o Cristo de Deus. E eu me servo convidando essa igreja incrível a apenas fazer uma coisa, apenas uma coisa, tome a sua posição, tome a sua posição no meio da lenda, tome a sua posição no Rio de Janeiro, tome a sua posição no final 40, tome a sua posição no IES, tome a sua posição no Sudeste, tome a sua posição no Brasil, tome a sua posição no mundo. Porque você tem a maior autoridade de Deus na Terra, você é igreja, você é igreja, você é igreja, você é igreja. E a igreja vem, como aquele que lhe, mas que é do sol, e se vai no céu, testou em paz, a sua posição no arrebentou-se, vai, e o céu terão amar, porque é igreja, vem, arrebentando a porta, a porta do Imbéro, com a dente.